Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história agora, de número 32, e vamos continuar falando aí sobre o surgimento do comércio, as atividades 13 e 14 do livro 3, ok? Então, peguem o livro aí para acompanhar, se quiserem, e não esqueçam. Não esqueçam de ler depois, tá? Então, a gente já viu como que surgiu o comércio, que veio lá a partir da pré-história e do sedentarismo, da descoberta da agricultura, e alguns povos, a gente vai ver agora alguns povos que foram importantes para o estabelecimento dessa atividade econômica, que é o comércio, como é nos dias de hoje, como que o comércio se dá. Então, alguns povos foram importantes para estabelecer o comércio a partir da Idade Antiga. O primeiro que a gente vai relembrar aqui é o povo fenício, que por morar numa região onde o solo não era produtivo, não tinha como plantar ali, não tinha como eles praticarem a agricultura, eles tiveram que começar a fazer outras coisas. Então, eles utilizaram suas árvores de cedro para desenvolver os transportes marítimos e aí ficaram conhecidos pelas técnicas de navegação que conquistaram, que desenvolveram, e os próprios instrumentos e ferramentas de navegação. E aí, eles dominaram toda essa região do mar Mediterrâneo. Os fenícios, eles habitavam a terra que hoje é conhecida como Líbano. Então, essa aqui era toda a rota comercial do povo fenício. Ele começou a fazer o comércio entre os diferentes povos. Lembrando que o nome fenício vem também da cor púrpura, que era o tecido que eles comercializavam, entre outras coisas. Eles comercializavam de madeiras, de cedro, os tecidos, entre outros produtos. Falamos também do azeite, na primeira aula que falamos dele. Um outro povo, outros povos importantes também nesse período para o comércio foram os romanos e os chineses. Os romanos, eles praticavam o comércio, dominavam ali na Europa, na parte norte da África e no Oriente Médio também. E a China ficava com a Ásia e o Oriente Médio também, como os chineses. E eram conhecidos, principalmente, entre os seus produtos, os chineses, eles eram conhecidos por venderem a seda. Diziam até que o caminho comercial dos chineses, eles denominavam o caminho da seda. E um outro povo também, que dominou também o mar, o comércio marítimo, foram os vikings. Eles já, iniciando aí na Idade Média, aparecendo na Idade Média, eles tomaram essa parte comercial e ficaram muito famosos pelas suas viagens marítimas, que às vezes era para fazer comércio ou para se estabelecer nos lugares. Eles foram conhecidos como um povo também que faziam viagens explorando territórios e querendo aí se estabelecer. Eles vieram, na época, na época, eles habitavam nessa parte da Noruega, Bélgica e Dinamarca. Eles eram conhecidos pela arte que eles faziam, em relevo, desenhos, faziam joias também, suas mulheres se enfeitavam muito. Era um povo rico. Tem também a história dos piratas, que surgiu aí com os vikings, com esse povo. Porém, eles também foram responsáveis por comércio, pelo comércio marítimo. E aí, para vocês verem mais ou menos no mapa onde fica, onde ficava, Suécia, Noruega e Dinamarca. Eles conquistaram depois o Reino Unido também e outros em Inglaterra também. Isso na Idade Média. Então, agora, o que vocês vão fazer? Atividade pós-video aula facinha no caderno. Vocês vão preencher a tabela sobre o surgimento do comércio na Antiguidade. Os povos, que foram importantes para o estabelecimento desse comércio, principalmente o marítimo, que possibilitou o comércio entre povos separados, distantes e separados pelo mar, pelos mares. A localização comercial ou deles, do povo, tá? E os produtos comercializados por esse povo. Se, por um acaso, não encontrar alguma coisa, leiam os textos. Se não encontrar, dá uma pesquisada, vê se você encontra alguma coisa a respeito. Tá bom? Procurem não deixar nada em branco nessa tabela que é tão pequenininha. Ok? Então tá, um beijo e bom trabalho para vocês, tá? Beijinho. Tchau.